. Ok. Então, agora vamos ver a nossa estrutura switch. Então, aqui eu vou... Vou copiar esse ecobr aqui. Vou dar uns dois ecobr para dar uma separação. E agora nós vamos ver o nosso switch. Então, como é que funciona o meu switch? Então, meu switch funciona assim, a estrutura switch. Então, essa é a minha estrutura switch, ok? E serve também para comparação, como se fosse um if, ok? Mas quando eu tenho que comparar vários elementos, como que funciona? Então, entre parênteses aqui, eu coloco o elemento que vai ser comparado, ok? Então, o que você quer comparar aqui dentro? Nesse caso, eu quero comparar a minha variável test2. E aqui dentro dele, eu coloco a condição de comparação, ok? pelo case. Então, caso, o case caso, vamos dizer... Vou colocar um 2 aqui. 2, 2 pontos. Vou fazer aqui a estrutura dele e explico. echo o valor da variável igual a 2. Já explico aí, pessoal, ok? Deixa eu só fazer aqui. Prec. Prec. Ok. Então, funciona assim, a estrutura switch. Eu faço o switch, variável de comparação, que é o test2. Aqui é o meu test2, aqui é a variável test2, vale 10, ok? Então, test2 eu coloquei aqui, que vai ser a variável que eu vou ficar comparando toda hora com ela. Aqui eu pergunto, caso 2, o valor 2, seja igual a test2, a variável test2, que aqui é o 10, que está aqui, né? Aqui dentro da variável test2 tem o valor 10. Então, se 2 for igual a 10, que é o que vale o test2, a variável test2, imprima, echo o valor da variável é igual a 2. E break? O break faz o quê? Para a estrutura, ok? Então, aqui no switch, como é uma estrutura de comparação para vários elementos, então, vai existir várias comparações aqui dentro, se ele achar já no primeiro caso, ele não precisa ir executando os de baixo, ok? Então, o que a gente vai fazer? Achou no primeiro cara? Para a estrutura. Então, vou dar um break e não vou ficar gastando recursos da máquina, né? No meu servidor, para ficar buscando uma coisa que não precisa, ok? Então, momento de comparação, ele vai comparar o que tem dentro do case, separa por dois pontos, tem que existir os dois pontos aqui, ok, pessoal? Eco, ok? Que vai ser imprimido, não precisa ser um eco aqui, pode ser uma variável aqui, por exemplo, esse frão lá recebe esse valor, você pode criar uma variável aqui dentro e receber esse valor sem problema nenhum. Nesse caso, eu quero imprimir, ok? E daí, aqui, eu vou fazendo os outros cases. Bom, não achou no de cima, o de cima é falso, cai no de baixo. Então, vamos dizer, é igual a 4. Aqui, eu vou copiar aqui e colar para baixo. E aqui, é igual a 4, ok? Aí, aqui, nós vamos fazendo, ó. Case igual a 6. Case igual a 8. E vai imprimir, então, aqui é igual a 6. Tá? É só um exemplo aí, né? Lógico. Então, caso 2 seja igual a variável de cima, que é o teste 2, seja igual a 10, vai imprimir isso aqui e vai parar a estrutura. Acabou a estrutura, ele não executa os de baixo daí. Se for falso, ele cai no outro case. Caso seja igual a 4, imprima isso. Se não achou, cai no de baixo, compara com o de cima. Caso seja igual a 6, executa o de baixo. Se não achou, cai no de baixo. Se não achou nenhum, nada vai ser imprimido, né? Então, se eu testar, nada vai ser imprimido. Não imprimiu nada. Por quê? Porque nenhuma condição é verdadeira. Então, vou fazer mais um case aqui para fazer uma condição verdadeira. Case 10. O valor da variável é 10, igual a 10. Ok. Só vamos testar, ó. O valor da variável é igual a 10, ok? Então, ele caiu no último aqui. E se o último fosse 9, por exemplo, não iria imprimir, né? Tá. Mas assim, eu queria que, por exemplo, se ele não achasse nenhum elemento aqui, ok? Então, ele não achou, ó. Então, tudo falso. Ele imprimisse algo que não achou, ou sei lá, alguma coisa assim. Ok? Então, existe aqui o default, tá? O padrão. Então, como é que funciona o default? Compia e coloque. Então, é default. Não tem comparação. Dois pontos. O que você quer imprimir. Ok? Colocar aqui. valor. Se eu colocar cento aqui, ele vai quebrar. Valor. Errado. Valor errado. Ok? Como eu estou fora de uma estrutura HTML ali, ó. Se você colocar cento, ele começa a quebrar, né? Por isso que eu não quero colocar cento, ok? Claro que o nosso PHP vai ficar dentro de uma estrutura HTML, né? Vamos ver isso aí com o tempo. Então, default. Caso ele não ache nenhum, ele vai cair no default, no padrão. Tá? Então, esse aqui é como se fosse meu else. Tá? Do if else. Então, se ele não achar nenhum, cai no default, dá um echo aqui e imprime o valor errado. Aqui, todas as condições são falsas, então, ele vai ter que imprimir o valor errado. Aí, o valor errado. Beleza? Então, é isso aí que funciona o meu switch. É isso. E o switch, ainda posso fazer de uma outra forma. Por exemplo, vou tirar aqui, ó. Então, vocês podem comentar aí, né? Eu vou apagar aqui. Vou mostrar uma outra forma de se escrever o switch. E aqui, eu vou fazer assim, ó. Caso a, opa, tem que estar entre aspas agora, que é string, né? Caso a, caso b, caso c, opa, que é a, e, i, o, u. Isso. Caso alguma dessas, daí ele vai dar aqui um echo. Já explica aí, pessoal. Vai dar um echo. Vou escrever aqui, vogal. E vai dar um break, né? E aqui, eu vou dar um break. Uhum. Então, assim, ó. Quando eu quero fazer várias comparações que vai imprimir o mesmo resultado, ou que a variável vai receber o mesmo resultado, eu posso agrupar os cases. Como é que eu agrupo os cases? Qual aqui? Case, caso seja a, né? Caso aqui, o cara que eu estou comparando aqui em cima no parênteses seja a, ou seja e, ou seja i, ou seja o, ou seja u, imprima vogal. Então, qualquer uma dessas que ele seja aqui em cima, né? Se ele for uma vogal aqui em cima, ele vai imprimir vogal. Ele é uma vogal. Se ele é o a, então ele vai imprimir lá para mim, vogal. Vamos vir aqui, ó. Vogal. Se eu trocar aqui, por exemplo, para C, não é, né? Porque é uma consoante. Então, valor errado, ok? Caiu aqui no default, beleza? Então, nós podemos fazer aqui um agrupamento no switch, ok? Isso aqui também é muito legal, né? Quando você quer comparar várias vezes, então, fazer a comparação de vários elementos aqui dentro do switch, beleza? Então, aqui vamos fazer assim o seguinte. Aqui, ó. Outra coisa também, pessoal, que eu não quero que vocês façam, mas eu vou mostrar. Que é assim, ó. End switch. Ok? Outra forma de se escrever o switch, em vez de colocar a chave, é você colocar dois pontos, end switch. Ok? Isso é uma outra forma de se escrever aí os meus elementos. Ok? Então, como é que nós fazemos isso aqui, ó. Vamos colocar assim. Então, ó. No lugar da chave que tinha aqui, eu apago e ponho dois pontos. No lugar da chave que eu tinha fechado aqui, ó, eu coloco end switch, que é o mesmo nome aqui de cima. Isso vale pro if também. Então, se você colocar lá no meio da chave, colocar um dois pontos. No final, colocar um end if. Funciona. Isso funciona pra todas as estruturas. Pro while, você pode colocar dois pontos e colocar um end while. Tá ok? Só pra mostrar pra vocês que funciona ainda. Deixa eu testar aqui de volta. Ah, o valor errado. Ok? Tá funcionando ainda, né? Porque aqui é o C. Vou colocar um O aqui, ó. Vou imprimir vogal, né? Aí, vogal. Ok? Então, essa estrutura também funciona. Mas nós não vamos fazer uma que eu tenho que escrever mais. Que eu tenho que escrever end switch ali embaixo. E outra que não é muito usado. Ok? Então, nós vamos usar essa estrutura aqui. Outra coisa. Quando eu quero fazer uma comparação aqui dentro. Por exemplo, você quer comparar aqui. Aqui ele só compara se é o quê? Verdadeiro ou falso. Só compara aí a igualdade do elemento. Se eu não quero comparar a igualdade. Por exemplo, eu quero colocar o valor 10 ali em cima. E quero fazer uma comparação aqui, ó. Vamos dizer assim. Caso... Daí, quando eu quero fazer uma comparação, eu abro parênteses. Vou colocar aqui, ó. Então, aqui eu tenho que fazer o echo de volta, né? Aqui. Ok? Só para exemplo aí. Break. E aqui eu faço assim. Então, eu coloco uma comparação. Ok? Daí, eu vou comparar. Vamos comparar com uma variável. Aqui nós temos uma variável test, né? Test 2 que é igual. Então, aqui eu vou comparar. Se o teste 2 for menor que 5, ele cai aqui. Beleza? Então, aqui nós colocamos assim, ó. Sempre que você quiser comparar o elemento, tem que colocar entre parênteses aqui. O que ele vai fazer é caso teste 2 menor do que 5, execute esse elemento. Se executar, vamos colocar aqui verdadeiro, por exemplo. Ok? Se eu salvar e testar, tem que dar verdadeiro. Opa! O valor do teste 2 é menor do que 5. É? O teste 2 é menor do que 5. Ah, o teste 2 não é menor, é maior. Desculpa. Claro. E eu que errei aqui a condição. Agora sim, tem que dar verdadeiro. Aí, beleza. Verdadeiro. Ok? Então, eu posso também colocar a estrutura de comparação aqui dentro do case. Sem problema nenhum, pessoal. Ok? Basta ir fazendo um monte de estrutura aqui, ó. Mas, quando você for comparar, coloca entre parênteses aqui. Beleza? Então, ficamos por aqui. A próxima aula começamos com nossas estruturas de loop.